Música Pegou! Eu aprendei Um trato que eu tinha Com a minha borrachinha E graças a Deus Foi meu amigo Estou querendo saber Minha vem me dizer Ora onde é que nós vamos Naquela hora Ela é quando eu sorri Nova do Bar Marculim Essa é a equipe Um pra baixo Outro pra cima É pra o Gerais Em queimando a manrete A prevenção E o famoso Falçado e negro Que eu não vejo A muito lado Com primeiro gosto Energia e saltina Ela mas é o menino Já está no listão E o saldozinho E também saldozinho E o meu amigo El Ficou nós Em Raijano Eu achei bom Nós controlar o som Seu frilemon Já está no Tafalão Alcôs nos ilhas Onde vira É perdoçado Seu garçom Mas dona Brás Já vai emocionante Eu quero encontrar Com o irmão Mais aberto Meus companheiros Como é que vai passando O irmão O irmão É perdoçado A não A não A nação Para ter o foco No meu peito O irmão Não vê o que Acabou Me dominar É perdoçado É perdoçado É perdoçado Essa sua proteção O irmão É meu parceiro Fazer um tiro